a outras providências, de autoria do governador do Estado, Fernando da Mata Pimentel. Informo que, em reunião anterior, foi distribuída avulso do parecer desta relatora, que concluiu pela rejeição das emendas nº 2 a 13, 15, 16 e 17, pela apresentação da emenda nº 18, em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indaga os senhores deputados se tem alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião. A presidência suspende por um minuto a reunião. De apreciar as matérias necessárias. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.